Alguns códigos de CSP, que é o Código de Selação de Prestadora, quando a gente faz as ligações interurbanas, sejam nacionais ou internacionais, e que eu acho interessante você saber, pelo menos as principais prestadoras. A gente tem dezenas de números, de códigos, mas existem aqueles que, lógico, pensando em telefonia móvel, telefonia fixa, os que a gente mais utiliza. Existem vários, mas é interessante a gente saber. E também eu vou te mostrar onde você consultar essas informações, tá bom? Por exemplo, e aí, indo por ordem numérica. Algar, ou CTBC, é o número 12. Então, quando você vai fazer uma ligação interurbana, você digita 0, 12, por exemplo, o DDD da linha, ou de onde você está ligando, e o número de onde você vai ligar, ou seja, qual o número que é. Composição de número e DDD, normalmente a gente junta. E aí, os 12, é onde você vai fazer essa ligação. Estou te explicando. Outro número, o 15, da empresa telefônica, que é a, vamos dizer assim, a marca da Vivo é da empresa telefônica. Só para você entender que, na prática, é a mesma empresa. Então, a Vivo utiliza serviço da telefônica. O 21, que é utilizado pela Embratel, Claro, Net, que é o mesmo conglomerado de empresas também, utilizam esse mesmo código quando você é um cliente. Por exemplo, da Vivo, você usa o 15. Da Claro, Embratel, Net, você usa o 21. Da TIM, você usa o 41. Da Oi, Telemar, o 31. Eu até vi, se não me engano, isso aí, lógico, né? A Oi é mais, quase nacionalmente, o 31. E parece, não tive tempo de confirmar isso, que no Sul, não sei exatamente em qual região, pode-se utilizar o 14 na Oi. Então, é bom, lógico. Sempre você tem a informação mais atualizada possível, porque eles podem alterar isso quando desejarem, pode adicionar um outro código, isso pode acontecer. O ideal é sempre falar com a tua prestadora para confirmar qual é o código de seleção que eu utilizo para ter o menor custo possível, ou até não ter custo a mais pela ligação interurbana, porque existem alguns acordos que são dessa forma. Então, por exemplo, normalmente você vai ver, o cliente da Vivo vai utilizar o 15, da Claro dele, da Oi dele, da Algar dele. E aí, Kleber, mas eu sou da MVNO XYZ. Ainda bem que não tem, senão eu ia estar falando dela. Qualquer MVNO, ele vai utilizar o código de seleção de prestadora da sua rede que ele está usando. Então, vai ser mais fácil dessa forma. Então, se você utiliza uma prestadora virtual, uma operadora em que ela utiliza a rede de uma das principais para fazer o seu uso de serviço, o ideal é que você saiba qual é essa prestadora, porque ele vai te, normalmente, direfinar para esse CSP. Então, a prestadora é tal, liga para ela e confirma, ou faz por mensagem, verifica, porque você deve saber disso para fazer essas ligações interurbanas ou internacionais. Ele quer carinho. Então, entenda esse processo, CSP, código de seleção de prestadora, porque isso vai variar. E existe um sistema da Anatel que você pode fazer essa consulta, que você pode ter certeza, e ele pode ser baseado pelo seu estado, o F, ou pelo seu município. Você tem como consultar isso. Como é que você pode consultar? me cobra se eu não colocar o link na aula ou no vídeo que você está vendo. Se eu não colocar, me cobra que eu mando um comentário que eu te mando. Mas, busca no Google, na ferramenta de busca que você utiliza, sistema Anatel Consulta CSP, ou código de seleção de prestadora, que ele deve te direcionar para o sistema. Esse sistema, você vai ter acesso para fazer essa consulta de maneira simples. Coloca lá a região. Só um instantinho de novo. Depois, de muito custo, o importante é você entender quais são os códigos, como você obtém essa informação, e saber qual é o que você deve utilizar na sua prestadora, no seu contrato. Visto que, se você utilizar outros, você pode deixar sua fatura mais cara, na prática, sem necessidade. Então, entenda dessa parte de CSP, vai ser mais fácil para você utilizar os recursos, e, lógico, manter o custo dentro do esperado, da expectativa.